Oi, hoje eu vou fazer uma skin care no seu rosto. Skin care, skin care, skin care, skin care no seu rosto. Bom, eu espero que você goste de barulhinho da chuva, porque hoje tem barulhinho da chuva natural, porque tá chovendo. Chovendo, chovendo, chovendo. Deixa eu olhar um pouquinho o teu rosto, tá? Como você considera a sua pele mista, oleosa, seca? Ah, sim. Ok, 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 vamos lá. Eu vou começar molhando o teu rosto, tá bom? Molhando, 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 molhando o teu rosto. Vou começar molhando o seu rosto, tá bom? Molhando, 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 molhando. Vamos lá Fecha os olhos Molha bastante, molha bastante Ok Agora vou molhar um pouquinho as guias com a sua mão Então eu vou usar esse produtinho aqui em você, tá? Eu vou usar esse produtinho aqui em você, tá bom? Esse aqui é da La Roche Passei, não sei como é que se pronuncia Ele é muito concentrado Porque ele melhora muito a oleosidade da pele Vou pegar aqui um pouquinho, tá bom? Vou passar então até o rosto, tá? Um pouquinho de água Pra deixar ele bem hidratado A chuva tá passando Agora vamos girar, tá bom? Mais um pouquinho de água Ok Agora com a ajuda de uma toalha Eu vou tirar em batidinhas Nunca esfregando, sempre batendo a toalha no rosto Ok Muito bem Agora Vamos ver Eu vou usar um produtinho aqui nessa palhetinha, tá? Muito bom, 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 bem Na verdade é necessário Eu vou esfoliar a tua pele, tá? É importante a gente escolher pelo menos uma vez, pelo menos uma vez na semana Depende muito aäs também E esse aqui que eu vou usar É da Salve Salve, 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 Salve Ele tem Enzimas de roman Partículas de bambu É um ótimo esvaliente Ótimo, 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 ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo esvaliente Ó Eu vou pegar aqui um pouco Vou pegar aqui um pouquinho Assim, ó Vou espalhar aqui no meu dedo E agora no teu rosto Você vai sentir as partículas de bambu As enzimas do romã É uns cristalzinhos bem fininhos Bem fininhos Bem fininhos Cristais, 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 cristais Cristais, 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 cristais Esfolia, esfolia, esfolia Essa região da testa, 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 testa Tira todas as células mortas Todas as células mortas Aqui na região das bochechas Aqui no queijo E no nariz Ok Está bem esfoliado Agora mais um pouquinho de água Para a gente tirar esse fruto do teu rosto Ok Batidinhas Batidinhas Muito bem, muito bem, muito bem Muito bem Agora Eu vou hidratar os seus lábios, tá Hidratar os seus lábios Seus lábios também precisam ser cuidados Cuidados, 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 cuidados Cuidados A coliseza faz um biquinho assim, ó Isso Muito bem Muito bem Mais um pouquinho Isso É uma manteiguinha mesmo de maçã Cheirinho muito bom Bom, agora vamos hidratar a sua pele Hidratar a sua pele Vamos usar esse aqui da Neutrodira Que é trezinho Que o cheiro é maravilhoso também Você já conhece Vamos lá Vou pegar aqui um pouquinho Um pouquinho E passar no teu rosto Esse aqui tem ação muito rápida Ele absorve super na pele Ele absorve super na pele Não fica oleoso Fica um aspecto bem, bem, bem bonito Muito bem Muito bem Ai, ele tem um cheirinho muito bom Muito bom, muito bom mesmo Depois me conta aqui nos comentários Qual é o teu produto favorito Desde que eu usei Ou o que vai ser mais usei Tá bom? Para os seus que quer E agora Para vitalizar o protetor Protetor solar Solar, solar, solar Solar, solar Solar, solar Solar, solar E ele tá acabando Tá acabando Mas esse aqui também Tem um toque seco Toque seco Toque seco Vamos lá Vou pegar um pouquinho Na tua testa Nas bochechas No queixo E no nariz E no nariz Perfeito A sua pele Tá radiante Maravilhosa 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 Não esquece de deixar o like Tá bom? Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Bolsoninho 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 Maravilhosa Brpton JC Obrigado.